O que você acha não, o dee-dee-dee? Acho que tá um gato, viu? Ih! Tirou a foto dele de cabelo? Ela pode ter tirado o cabelo dele. Aí como é que vai filmar seus vídeos? No instante creche, pessoal. E a bomba aí eu lavo agora com o negócio, pronto, aí ele vai ficar muito neto. Mas tem que ir. Tem que ir. Balocita, tá? É. Aí tu queria voltar porque é para a escola, a escola é tudo que tá... Ah, eu sei. É, quando voltar vai estar bem grande, então. Aí tá diferente. Tá. Sim, é muito grande. Eu vejo ela muito cresca, mas cresce do que o meu aí, tudo que ela parar, o bicho sobe demais.